Os caras vão beijar panca, né? É, tá ligado. Agora a próxima vez. Aurora. 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 Ah, não perdeu. Sua, chega no furto. Achei que é o 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 furto. Sim. Passaram a angostar aqui. Passaram. Achei que é isso? Nove. Nós tudo queremos de novo. Azule. Eu tenho 15 grãos, que vêm desligar nessa barca de ciência. Que isso é o Shao Kahn, né? Ah, Shao Kahn, né? Nós vamos ter meximento, se me faça mal alguma, presteja. Quem vai começar? Bem, é um gás, né? O cara agora vai fazer que a mulher viva os campeões cinturais das armas. Ou é esse, é ou mesmo o caro do Goalies. Ah é? A marreta pior é que a gente tem. A marreta pior é que a gente tem. Que isso? Ah, parece bem que parece. Não tem medo não. Caramba, não tem medo. Caramba, não tem medo. Ah, é uma batidão, hein? Como é que? Caralho. R$200,00. Isso é suficiente. O que é que é que? Você sabe que não pode mudar o problema. A sua saúde? Não dá para ir para o problema. Que pior? Tata! O que é isso? O que é isso?